Ele é vinte do céu, hein? Ele é vinte do céu Ele é vinte do céu Ele é vinte do céu Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu sou o peinado, eu sou o macaco Eu quero ser a nossa senhora, eu quero ser a nossa senhora Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Música 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 Música